Toma! Pô, goleirão! Caralho! Pô, não precisa pegar todas, mas uma só dá pra pegar, não? Uma! Pô! Cara, eu não quero que pegue todas as bolas, não, cara! É demais! Pelo amor de Deus! Spalmei pra dentro, nação! Como um dos principais reforços para 2022... Ai, Marlon de novo! Ó, 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 ó... Ai, fala dele, porra! Cara, como é que o cara perdeu esse gol, meu Deus! Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo agora! Ih, caralho!